O autor do incêndio criminoso ocorrido na Prefeitura de Cruzeiro do Oeste está preso. Rafael Fernando Cirino, de 23 anos, foi identificado com a ajuda das imagens das câmeras de segurança do Paço Municipal. A investigação logo apontou onde o jovem estava. Ele foi encontrado no Jardim Cruzeiro, na casa de familiares, durante a tarde desta segunda-feira. E hoje pela manhã nós recebemos a informação do paradeiro dele. E imediatamente fomos até o local e conseguimos fazer a abordagem. E confrontando o indivíduo suspeito com as imagens que nós tínhamos, podemos confirmar que realmente era ele. Ele foi conduzido para a delegacia. O mesmo de acordo com a polícia possui histórico de incendiário. Ele está morando em Cruzeiro do Oeste há um mês. Ele veio do estado de São Paulo. Lá ele já possuiu uma passagem por roubo. Durante o interrogatório, ele alegou que Deus o mandou tomar essa atitude. No entanto, depois de um tempo, relatou que teria sido contratado. É... Estou tranquilo. Oi, foi de momento assim que você foi lá na prefeitura? O que que... Assim, eu queria saber assim, o que você pensou antes, mais ou menos? O que aconteceu? Aqui ele confessou a prática do crime. Ele aparenta ter aí algum problema psicológico. Afirma que ele praticou esse crime a mando de Deus. Mas no curso do interrogatório, conversando com ele, nós conseguimos perceber aí que talvez alguém tenha contratado sim ele para fazer esse serviço, ou se aproveitado desse problema psicológico que ele tem, tanto é que ele revela no interrogatório que não pode contar quem contratou ele para fazer isso porque tem medo de a família sofrer alguma represália. O incêndio foi registrado na noite de domingo. Um vigia teria escutado um barulho e percebeu o fogo. Defesa civil foi rapidamente acionada, o que pode ter diminuído o risco de uma tragédia. O jovem usou o coquetel molotov, que é uma espécie de bomba caseira. Ele jogou através dessa janela, quebrou o vidro e incendiou todos os documentos que estavam nessa parede. Aqui haviam prestações de contas e também documentos da Secretaria de Saúde. É a sala de contabilidade. Como vocês podem perceber, até a tomada ficou danificada. A parede já foi pintada hoje, a sala já foi toda limpa. E de acordo com a prefeitura, apenas 20% dos documentos foram recuperados. Comprometeu porque o que foi danificado aqui são notas e empenhos e orçamentos do nosso arquivo recente. Coisa de 3, 4 meses, que fica temporariamente ali, até ser destinado para o arquivo morto. Então, esses documentos, sobretudo a parte de assinatura, a parte física, comprometeu. Muito embora boa parte, ou uma parte considerável, a gente tenha digitalizado. A prefeita de Cruzeiro lamenta o ocorrido. O estrago poderia ter sido maior. Graças a uma mudança na escala do Vigia, foi possível perceber de imediato esse crime. A Secretaria de Segurança Pública do Estado também já foi informada, segundo ela. Foi lamentável, mas graças a Deus, hoje a gente está tocando o dia normalmente. E nós estamos aqui, fazendo o nosso trabalho, mas um pouco preocupados ainda com o ocorrido, assustados pela noite de ontem. Mas a polícia foi rápida. Nós ligamos para o Secretário de Segurança Pública do Paraná, pedimos uma atenção especial para o nosso município, especialmente nessa semana, que tem também um processo de cassação do prefeito, que está tramitando na Câmara de Vereadores. Vamos esperar agora que o indivíduo diga quem foi o mandante do crime, porque nós sabemos que foi o incidente, o fogo foi criminal. As investigações ainda continuam na tentativa de identificar o possível mandante dessa ação. Todos os indícios mostram que esse incêndio na Prefeitura de Cruzeiro do Oeste, e ele foi planejado e direcionado, atingindo um setor muito importante da Prefeitura e justamente num período de conturbação política.